Saber escolher o sutiã certo para cada tipo de corpo e ocasião faz toda a diferença. A linha Universal atende as diferentes formas femininas. Além dos tamanhos convencionais que vão do 40 ao 50, também é possível medir a taça conforme o volume dos seios. Agora é só você descobrir o seu tamanho e escolher o modelo que mais tem a ver com você. Se inscreva no canal e gostava do nosso canal. Eu sou. Eu sou o meu trabajo. Eu sou o meu trabalho. Eu sou o meu trabalho. Eu sou o meu trabalho. Obrigado.